MÚSICA Tem que botar para nenhum! Não tem botar para nenhum! Não tem botar para nenhum! Ele vai nos botar, Tia! Ai, que susto! Não, não, não! Infelizmente, não tem espaço para você. Sai! Sai, menina! Sai, sai! Sai, menina! Sai, menina! Você quer me jogar? Você quer me jogar? Vai, vocês duas agora! Sai, menina! Sai, menina! Você não foi convidada aqui! O que você está fazendo aqui? Nossa, eu ia me maquiagem! Não, 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 não! Vai, pinta, pinta! Sai! Sai, vocês! Ai, calma! Ai, calma! Ai, calma! Sai daqui, menina! Gente, sai! Sai daqui, menina! 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 Deixa eu descansar! Não vai descansar não, você vai sair daqui! Sai, menina! Sai, menina! Você nem foi convidada! Ai, menina! Não vai descansar! Não vai descansar! Vamos pegar germes! Para de brincar aqui! A coberta! A minha coberta, coxa! Mariana! Mariana, como são? Agora eu vou pegar germes! Não vai descansar! Se ela não quer descansar! Então, sai! Porque, gente! Vamos ficar pegando germes! Ô, gente! Vamos pegar germes! Me solta, Luiz de Vita! Ela fica melhor! Nossa! Ô, menina! Você nem foi convidada! Ai, gente! Tô falando aí! Eu sou de Vita! Tá gabinha do caramba! Eu sou de vocês! Sai! Sai, Luiz! Sai você! Tá incomodada! É a casa dela! Ai, gente! Vai ser chorinho! Você já acabou de fazer a outra! Tá animada! Capenga! Poxa! Hororosa! Aninha! Você! Você! É o rico de xoxa! Capenga! Você é uma cra... Ah! Ah! Tá empenhada! Ok! Você! Não! Ela! Você! Gente! Você também! Gente! 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 Calma! Ai! Eu vou ter que guardador das meninas! Eu assisti o filme! Tá muito chato! Vamos fazer uma coisa mais legal! Você tá animada? É isso que você tá animada? Eu não sei! Eu não sei! Eu não sei! A gente vai ter culpa daquela! Solta o meu copo! Gente! Eu sei que tem razão, tá minha filha! Devolve! 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 Você é bonita! Eu tenho que ir mais ver a primeira festa! Tá bom? Gente! Vamos ver a ideia dela! É! Eu sou a Wanda Gloss! Olha o que essas feias fizeram na minha unha! Nossa! Cara! Quase que elas estragaram o meu negócio! Olha! Agora é o meu! Agora é o meu! Vai! 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 Gente! É assim! Algum de vocês! Agora vamos escolher! Ela tem esse! Por quê? Por que? Ai! Por causa de um espírito! Vamos parar! Vamos parar! Vai! 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 A gente vai pra ele pra você. Gente, que céu! Ela apertou duas de uma vez. Aninha caiu, calma. Vamos, você apertou. Ela apertou duas de uma vez. Você é doida, amor? Qual o próximo desafio? Vai, agora mais. Ela é baixinha. Eu vou pensar no desafio. A gente vai pensar no desafio. Eu vou pensar. Ai, deixa essas craques. Eu vou pensar no outro também, gente. Nossa, o desafio é você. Quem que tá com a delineada do rabo? A Ana. Rolar na grama. Não, não. Vai arregar o desafio. Vai arregar o desafio. Não, me obriguei. Eu tenho meninas lá. Meninas! Para, 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 para. Eu tenho amigas diferentes de vocês. Ai, que louca. Ela riu no chão. E você também. Oi, menina. Oi, menina. Ai, menina. Não, gente. Dá largar a aninha. Não são as idiotas. Vai rolar. Maninha, tá vendo? Rola no chão. Rola, gente. Vai, rola. Nossa, quem arregar o desafio. Vai, ó, 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 ó. Rola. Ai, vai arregar. Tinha que ser medrosa mesmo, né? Vai ter desafio. Não vai fazer, né? Deixa eu ver. Vou falar pra vocês. Vai, ela vai fazer. Não, vai ter uma de saia. Não posso. Vai, vai. Não arrega, não. Tenta de saia. Quem te perguntou alguma coisa? Ai, menina. Nossa, Luísa, meu cabelo. Ai, parece que o cabelo encheu. Quem? E parece que arregou o desafio. Te perguntou. Deixa eu parar com isso. Tô muito cansada já. Ai, parece que tá... Ah, tá com medo, hein? É a vez de vocês, saca? É. É, tá, pelo que eu saiba, é vocês agora. Tá se tocando, tá me tocando. Nossa, velho, tem que jogar no chão aqui, ó, tem que tomar o outro do banho, né? Ai, ai. Vamos levar, vai? Achei que você era a porta. Ai, que eu tô... Ah, agora eu tô estraído. Nem parece que tu não batalha com o cheiro. Ah, menina. Olha, olha. Mã. Tô gostitão, tá achando que não ficou as peixes nojentas. Ai, é isso que é isso. Ai, tem esse glosinho aqui que é o... É o meu, esse vai mudar agora, garoto. Não, não vai brigar, gente. Para vocês dois. Gente, vamos parar. Devolve o meu, Coco. Vocês estão juntando aí. Me ajuda, me ajuda, calma. Calma. Devolça. Claro. Oi, a gente tava juntando com a Ana, quase dá pra ouvir vocês juntando aqui. O que vocês estão fazendo? Brincando de verdade o desafio. Vai querer participar? Devolve. Ah, pode ser. Devolve. Você toca, Nanda? Eu topo. Então tá, vamos lá. Desafio, o próximo desafio vai ser pra vocês. Ah, é? Manda, manda o desafio. Pelo menos, uma coisa que eu te empresto, né? Ah, vamos concordar. Ah, então qual é o desafio? Fala aí pra gente. Duvido você juntar na festa de pijama da Ania. O que? A minha mãe vai ligar. Ah, ela nem vai ligar. Ela vai ligar. Me dá meu gloss agora. Ela te dá. Me dá meu gloss. Me dá meu gloss. Se a mãe da Ania descobrir, ela tá... A gente não tem nada. Nossa, gente, eu tô comendo essas meninas. Gente, é de infinito. Não sei. Eu vou ver se ela tá dormindo. Tchau. Sim, eu fico aí. Fico aí. E aí, eu vou ver se ela tá dormindo. E aí, eu vou ver se ela tá dormindo. Entra aí, entra aí, entra aí, entra aí, entra aí, entra aí, meu Deus. Ai, tá bom, gente. O... Onde você se esconde, hein? Hum, é você aí, é. Se esconde aqui dentro. Ai, então você aqui, gente, não acaba aqui, não. Não, você fica ali agachado, ó. E você fica aqui, ali, ó. Será que ela acordou? Tchau. Ai, meninas. Ai, a gente tava dormindo, Chira. Ai, a gente tava dormindo. o que é esse que isso que isso que estava dormindo pelo amor de Deus vocês me acordaram vocês me acordaram vocês acham que eu sou besta Oi tia tudo bem com a senhora que que é isso da Luísa que que é isso que coisa feia da Luísa quando os namoradinhos né eu mãe não sou eu mãe é Ana Luísa Ana Luísa que que é isso sai daí menino que que é isso olha dois meninos é verdade não é verdade não é verdade não é verdade mas ela que chamou a gente foi quem então para passar e 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 eu acho aí e aí